Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Jonas Erticado grava a música de DJ Ives em CD ao vivo e manda alô para o produtor musical e fãs desperculam que foi a mando de Gustavo Lima. Mas será mesmo, gente? Vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, gente, mais uma vez falando sobre DJ Ives. Dessa vez, um dos casos aí que está tomando grandes repercussões, que foi Jonas Erticado gravar sua música e mandar um alô. Como vocês sabem, DJ Ives tem alguns tempos aí já preso por agredir sua ex-esposa, Pamela Holanda. Onde na época, os cantores aí meio que cancelaram o DJ Ives. E um desses cantores foi o próprio Jonas Erticado, que cancelou um feat que ele tinha com o DJ. E daí, rapaziada, vários aplicativos de streams baniram DJ Ives de suas principais playlists, como sua música, o Dizzy, o Spotify e vários outros aí que supostamente vocês conhecem. Vocês que acompanham aqui o canal Emerson Weasley sabem que eu trouxe esse caso aí do início até esse exato momento. O que acontece é que Jonas Erticado faz parte da Balada Music, que é de Gustavo Lima. Inclusive, o próprio participou aí dessa turnê que Gustavo Lima fez lá nos Estados Unidos. E justamente nessa turnê de Gustavo Lima, ele surpreendeu todos os fãs ao cantar uma música de DJ Ives. Onde naquele momento, várias pessoas estavam falando que não iria mais colocar a música do DJ no repertório. Eu acho que de qualquer forma, Gustavo Lima até influenciou outros artistas. Porque hoje em dia, nesse momento aí que os shows já estão voltando em algumas capitais, vários artistas estão cantando a música de DJ Ives. Se você não se lembra da época aí que Gustavo Lima cantou a música de DJ Ives, eu vou recordar aqui um pouco com vocês. Pois é, rapaziada, foi justamente nessa turnê que resolveu colocar a música de DJ Ives em seu repertório. E na época pegou geral de surpresa, porque assim, o caso estava recente. Gustavo Lima, se ousar dessa maneira em cantar uma música de DJ, isso aí ninguém esperava. Eu achei muito top da parte de Gustavo Lima fazer isso, até porque nós devemos sim diferenciar o pessoal do profissional. Essa é a minha opinião. E aí, gente, como eu falei anteriormente, Jonas Esticado, ele faz parte ali da balada music que é de Gustavo Lima. E lá no iniciozinho, quando rolou aquele caso todo, Jonas Esticado foi lá e resolveu cancelar o feat, como eu falei pra vocês anteriormente. E dessa vez, ele gravou um CD ao vivo e cantou a música Rolê, que é um dos principais hits do momento, que está estourada na voz de Massinho Sensação. E nessa gravação, ele foi lá e mandou um salve para DJ Ives, surpreendendo a todos. E aí, alguns fãs começaram a especular, mais precisamente lá no aplicativo TikTok, que é um dos que eu estou usando mais agora na atualidade. Até quem não me seguir lá, quiser me seguir, é muito bom, claro que eu estou postando notícias também direto. E lá as pessoas começaram a falar que esse alô que Jonas Esticado mandou aí foi a mando de Gustavo Lima. Enfim, eu vou mostrar esse momento aí pra vocês. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, ele falou que é mais uma do DJ, falou que é do DJ. Porque ele sabe o que é DJ, DJ Ives, DJ Ives sempre é mais uma do DJ. E aí, velho, as pessoas estão gostando bastante disso que Jonas Esticado fez. Embora muitos acharem que as pessoas iriam cancelar Jonas Esticado por ele e fazer isso, não. Muito pelo contrário, as pessoas, eu vi alguns comentários de gente falando que, a partir desse momento, vai começar a ouvir a música na voz dele. E daí, gente, sobra outra reflexão. Por quê? Como vocês sabem, a música é composição de DJ Ives e Taciso do acordeão. Porém, desde que Marcinho Sensação cantou essa música, ele nunca mandou um salve para DJ Ives. É aí que algumas pessoas que não gostam de Marcinho começam a cobrar nos comentários. Eu vejo aqui, eu acompanho os comentários de direto, cara. E eu vejo as pessoas dirão, ah, Marcinho só está estourado aí com a música de DJ Ives. Vamos ver agora em diante, ele vai estourar outra música e tal. Mas, gente, eu achei muito interessante aí da parte de Jonas Esticado colocar a música aí do DJ no repertório e ainda lembrar de mandar um salve. Eu gostaria de ver isso aí, partindo de outros cantores que cancelaram o DJ lá naquela época e hoje aí praticamente estão cantando as músicas do DJ em todos os shows que estão fazendo. Mas, enfim, gente, qual a sua opinião sobre Jonas Esticado ter colocado a música de DJ Ives no repertório? O que é que vocês acham disso? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo e não se esqueça de assistir esses próximos vídeos que estão aparecendo aqui, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Um abraço e a qualquer momento.